Se esconde nos buracos na lateral. Tem uns caras que... Bom, deixa eu filmar. Tem uns caras que fazem o boss. Essa animação é ser muito boa. We are atingir. Não. Tem mais um desses lá na frente só, são esses caras que respawnam o seletro Me pegou? Como cara? Dentro do buraco? As vezes ele pega, as vezes ele pega, é uma bosta de bug Putei que pariu ai, Bug Souls é foda ai Ah, não vou caber Puta, rolei na hora exata velho Que sorte Esconde mais um, esconde mais um que não gaste Ah, fodeu Aqui, na sua esquerda, na sua esquerda, rola, rola, rola Aí Agora, vai na alavanca na sua esquerda Ai, ativa, ativa, ativa Tá, e agora? Agora eu espero ele voltar Ele conseguiu, fica longe, fica longe Tão mais pra trás Senão a gente atropela a hora que ele bater ali A hora que ele bater ali A hora que ele bater ali, a gente vai conseguir novamente A hora que ele bater ali, a gente vai conseguir novamente A hora que ele topar Só bater ele né Pega a filha da p*** Atrás é o pior lugar Que eu não lembrava disso em tudo Agora você continua seguindo aqui pra frente um pouquinho e vira aqui na esquerda Não olha pra mim, não olha pra mim, não olha pra mim. Eita, caralho. Tudo bom? Fui do cara da roda que tá spawnando. Não sei aonde. Eles ficam spawnando bem no meio da roda. Aqui. Foi. Deu loot. Peguei. Ai, caralho. Descercai. Tô bem no meio, não fui com eles spawnando. Aham. Praticamente um dos bobs, né? Esses caveiros são muito loot. Mas é uma dificuldade de acertar um backdoor. Será que é essa caveira? O que é que tá aqui? Na caveira não, meu irmão. Os senhores de esqueletos. Eu lembrava dessa luta ser mais difícil. Eu lembrava dessa luta ser mais difícil. Eu lembrava dessa luta ser mais difícil. Eu vou ali pular no buraco. Eu vou fazer isso depois que você me ajudar a matar o gato. Amor. Não vou. Meu irmão. Eu vou sair. É que ela não é praia, isso era pra usar em vários inimigos. Ela é muito bonita, mas... Tudo bem, faz parte. Quem nunca matou alguém com baú ou armadilha aqui atira a primeira pedra, né? Eu vou tirar a pedra em ti, tá? Só pra até avisar. Mas tudo bem. Eu tô esperando. Mais arma lá. Mais pra ela sentar, né? Porque senão não marca, não sei porquê. Mas como tem a força aqui por cima, né? É. Não! Caralho, hein, cargolhos. Como é que você deu esse botão pedaço? Vamos pegar a primeira. Vou pegar a porta. Segura, já tá. Se o cara parar pra usar o Itzs é foda, né? Podia. Tá bom, né? Se eu ando três, ele anda. O Lula não anda também? Não, não anda. Tá, cara. Vai subir. Nossa, tá bom. Pra ver se tem um. Tá muito bom. O cara tem que entrar no Tz. O Lula não 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 tem que entrar no Tz. Não tem que entrar no Tz. Foi bonito, eu tava olhando Não sei, cara Porra, que bota, achei Tinha certeza que ia dar certo Não sei se vale a pena tentar lutar Ah, mata ele, velho Eu vou sair aqui pra não Pra não dar merda Desculpa, velho Eu vou ter que te matar Vai ficar correndo em círculos, é isso mesmo? Que animal, velho Que cara idiota, meu Ah, para O que o cara fez? Ele tá correndo em círculos aqui, esse imbecil Ele tá com medo, né? Não sei isso aqui, eu vou matar ele como Eu preciso chegar perto dele pra conseguir fazer alguma coisa Será que é um cara que usa magia? Vai fugindo? É, ele vai morrer na Na paciência, né? Porque é a hora que ele dá uma bobeada aqui com ele Eu vou jogar Eu não sei, parece que é um cara que eu vou jogar Vai devagar ele com ele Tem que brincar aqui E eu vou jogar ele com ele Eu não penso assim, não é? Eu não penso assim Eu não penso assim Vagabundo, agora eu tô com o nível mais alto. Nossa, tadinha. Por isso que você não vai me pedir em geral. Vai dar p***. Realmente, tá muito fácil esses alunos. P***, eu fiquei feliz no mapa. Vai dar p*** pra você não acertar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu vou dar risco para levar o ataque, e eu vou dar risco É muito difícil, mas eu acho que ele vai achar um bolo mais interessante E ele vai tomando quando a luz menos dano E aí E aí Eu tenho a sensação que os MTCs afraem mais golpes dos bolos daquilo que os jogadores. Assim que eu gosto. Fogo, 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 fogo. Fogo joga longe... Fogo de novo, fogo de novo. Fio da puta! é realmente gostou de me fudei agora mano vou ficar usando cara que nem um louco se eu consigo me manter vivo tá tenso cuidado fogo nessa vez ele usou uma agulha pelo menos a guarda está dando uma olhada mais na agulha porque eu estou mexendo meu saco ai caralho tudo bem, tudo bem, tá fácil pronto boa caralho uff 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 caralho nossa tem mil ratos ai e se não morre com um golpe só foda uff 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 caralho o rato rato m ralho veio rato grande um rato grande não sei é é putz Vou pegar pra eles filha da p***. Vamos ver se eu consigo matar esse bossinho aqui. Eu não gostei, ele tava com um escudo grande. Eita, essa aqui é pior ainda que a outra, velho. Essa aqui tem mais pinhasco ainda. Ah, ele tá com um escudo grande, mas ele tem uma espada curta. Isso é bom. Cara, eu deixei aqui procurando, ele achou até agora, né? Melhor saída aí pra ver aqui. Vem, amigo. Ah, ele usa lança, velho. Que bosta. Pior que eu tô quase usando o que eu tenho aqui, velho. Só pra ver o que que dá. Não, não sei. Você não pode me contar, só pode usar e não me contar. Nossa, vai ser foda eu ganhar do cara. Aff, quase deu. Cara, o bom é que ele tá tirando muito pouca vida de mim. Eu não sei o que que ele vai fazer aqui no PVP. Ele tá muito, muito fraco. Às vezes o cara tá testando os builds. Ah, ele tá batendo com uma espada de fogo e eu não tá fazendo nada de dano, basicamente. Você tá com escudo do Ravel, né, velho? É, escudo e armadura do Ravel. Porra, velho. Pra você ter uma noção, cara. Ele me deu... Leg stab! Vai tomar no cu! Tava na minha frente, o cara, velho. Ai, foda minha vida. Sério, eu tava andando, o cara tava na minha frente e de repente eu tomo uma... Eu tomo uma... Eu tô até gago aqui, velho. Nossa, bugou meu cérebro isso aqui. Eu tava andando, o cara tava na minha frente e de repente eu tomo uma... Lançada nas costas. Lançada é foda, velho. Não combina lança. Carmen em portugueses. Toma, lag stab, seu foda puta! Lag stab também. Lag stab, foda-se, tá? É... Levei um lag stab aqui, é muito Dark Souls, velho. Vou ter que botar o áudio do negócio lá. Eu não sei quem tá mais lagado, se sou eu ou se sou ele, velho. Sei que alguém tá muito lagado. O foda é que quando dá lag, velho, ele prejudica todo mundo, né? Aham. Isso que é foda. Porra, já na vida, hein? Mas agora achou um aqui. Aff... Boa. Verão, beleza... Videoista��. Boa. Já tá com o botão de pano. E caso um gravelordiminto antes dos corpos virarem esqueleto. Só armado deles. Cara, que bizarro. As cabeças parecem um jovem. Ganhou o... ganhou o... Nossa, ele deu uma porrada quebrando a defesa ali. Ganhou pelo menos o... O melhor boss até agora. Na aparência. Eita! Porra, a hora que eu cheguei perto com a batomira de espada, ele fez uma besta. Não sei se não, você é magro, sai daqui. Não, não vai fazer nada. Então, são cadáveres. Ele é feito de cadáveres. Vou pegar um... Nossa, velho. Essa explosão dele pega muito longe. Eu não consigo desesperar. Ah! Deu. 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 As costas! Ah não! Foi mal, foi mal! Tive a impressão de que tinha visto só! Só toque! Cara, eu não tô enxergando nada com a vossa magia! O que? A poluição visual da sua magia está muito alta! Só para apanhar um pouquinho! Olha para apanhar! Olha para apanhar! Olha quebrando a minha defesa! Ai como eu odeio esses caras! Morreu! Muito fácil! Essa parte é legal! Torcer para o boss não invocar ninguém! Olha! Caralho! Nossa! Eu não tô achando quase nada dele! Não tô achando quase nada dele! Ele é meio embaçado! Ele é meio embaçado! Esse boss é... É chato! Eu até botei o escudo! Ainda bem que o... Eu até botei o escudo! Eu botei o quadrado! Eu botei o escudo! Eu botei o escudo! Eu botei o escudo! Que estiva foi a! Eu botei o escudo! Eu botei o escudo! Cuidado da arte! Eu botei o escudo da terra! Eu botei o escudo dessa! Ele vai dar um chapão! Nossa! Ela pegou os três! Olha ele, que rebarco! Nossa, velho! Ele vai... Ele vai jogar tênis com o escudo dele! E aí Ah, eu tô vendo ele invocar alguém Ah, bom, pelo menos, velho Pelo menos Essa habilidade dele de refletir no dia Não faz o cara que não é uma magia, eu tô mal dando Ah não, só faltava, né? Nossa, caralho Vai invocar, ele vai invocar, cuidado Tem que matar o contrairo Não importa Não importa, não importa Não importa Vou cuidar do cara que tá me batendo aqui Beleza, beleza Eu vou pegando aqui Pronto Pô, ele morreu Boa Boa Ah, tem que ser fácil Não foi tão difícil Nossa, mas esse escudo dele de refletir mais é foda Dá uma inguida Não é? Não é? Vamos tentar, porque eu quero pegar uma XP sem novo Ok Peguei uma XP Nossa Nossa Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Desilado Desilado Tem um pouco de medo de cair em algum buraco aqui, velho Apesar de que eu sei que não tem buraco Só tem algum buraco Não tem buraco Não tem buraco Ah, não, eu sei, mas é mais forte do que um Ufa, velho, é uma buruça Ufa, velho, é uma buruca Ô, nossa Pega essa curva Não Não! Ah, que filho da puta! É muito filho da puta! Você que da minha sequência adora! Nossa, ele não começa a ter uma distância! E aí o cara ali, ele foi aquela E aí, E aí, o caraeteu não, assim que vou me acelerar Aê, o cara foi de 4 gol, meu amigo Ah, chegou eu ouviu, o cara, o cara que ficou mais perto Eu pelo menos, o cara que ficou mais perto Eu não preciso ver Mas a gente ficou por quê Não, não é isso mesmo Não, não é isso mesmo Eu não quero ver É isso aí É uma besteira, velho. Eu realmente não tava esperando que ele ia dar aquela porrada. Não, aquela porrada 2 foi ridícula. Nada.